Na última sexta-feira, a cantora Thiele lançou o single Não Vivo Sem Você. A música faz parte do seu primeiro álbum de estúdio, que a partir de hoje está disponível através da plataforma Sua Música. Vamos conhecer mais desse trabalho. Já é noite outra vez, e dá freio meu lençol, mas você que escolheu viver assim sem mim. Nascida na cidade de Paraupebas, no Pará, a cantora Thiele se mudou para Belo Horizonte com 14 anos e aos 18 desembarcou em Campina Grande. Eu cantava na igreja, cantei até os 18, 19 anos e eu comecei a cantar nas ruas quando eu vim para cá, para Campina Grande, que eu estava meio apertada de dinheiro. E aí, na época, eu já tinha morado com meu marido, né? E aí ele veio cantando em casa, na cozinha e tudo. E aí ele disse assim, Thiele, por que você não vai para a rua, mostra o seu trabalho? Porque a gente vê isso em tantos países, né? A galera botando a caixinha de som na rua, cantando e tudo. Ele disse, aqui em Campina Grande não tem ainda essa cultura de rua. E aí foi assim que começou. No primeiro teste, eu achava que ia dar tudo errado e acabou assim, dando muito certo. Graças a Deus. Seu primeiro CD, Shot de Amor, traz consigo muito dessa vivência de morar em Campina e resgata uma paixão secreta da artista por ritmos como o forró e o pop. Como minha família era evangélica, aí minha mãe gostava que eu escutava coisas evangélicas, é o que eu fazia. Eu ouvia escondido pop, forró, e eu escutava assim um pouco de tudo. E aí, quando eu vim para o Nordeste, essa questão meio que se intensificou assim na minha vida. Porque eu me apaixonei mais ainda, Magníficos, Cavalo de Pau, Limão com Mel. Aí eu, ai meu Deus do céu, que ritmos maravilhosos. E aí me apaixonei pelas bandas, calcinha preta e tudo. Eu falei, eu não posso fazer uma coisa diferente disso, porque assim, embora eu tenha vindo do pop, cantado pop, e a galera tem me conhecido no Instagram por conta do pop, eu falei, não, eu preciso realmente abraçar esse meu lado forrozeiro também. E foi aí que meu produtor e o Sua Música deram a ideia também de juntar essas duas coisas, fazer com que o público no CD, ele se lembre mesmo da questão do forró e um pouquinho do pop, né, os vocais e tudo. Aí foi bem interessante. Nos últimos anos, Tiele tem cantado menos nas ruas e cada vez mais é contratada para participar de eventos e ocupar os palcos. Além disso, recentemente, cantou ao lado de nomes como Solange Almeida e Lee Martins. Gostaria de saber como você está hoje à noite. Preste atenção nessa voz, Brasil! Sozinha. Tiele, vai, 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 vai. Amor, eu sempre estive sozinha. Eu nunca me importei até lhe conhecer. Ter essa experiência para mim foi engrandecedora, né, porque ter grandes artistas como elas, assim, dando oportunidade a artistas ainda anônimos como eu, é, ter aquela chance, tipo, caramba, como é que pode, né, uma pessoa tão grande olhar lá de cima para alguém anônimo. E eu passei a admirar eles ainda mais, não só como profissionais, mas como pessoas também, né, que você conhece, assim, um pouquinho do artista, mas você conhece ainda mais do ser humano quando você conversa, quando você vê, né, como ele trata as outras pessoas. Eu achei isso incrível. É gratificante saber que toda essa trajetória foi necessária para a gente chegar onde a gente está, não que a gente esteja lá em cima, né, mas também é necessária essa caminhada, essa escalada, assim, e a rua foi verdadeiramente uma escola para mim, até hoje é. Me abraçar, mesmo tempo não me sinto abraçada, você me beijar, mesmo tempo não me sinto beijada. Hoje sai o álbum, disponível no aplicativo do Sua Música. Vocês podem baixar gratuitamente, tanto no Android quanto no iPhone. O CD está incrível, são 17 músicas, assim, com um pouquinho de tudo, vocês vão lembrar muito de mim ouvindo o álbum. Então, eu convido vocês hoje a ouvir esse CD maravilhoso que vai estar disponível lá no aplicativo do Sua Música. Seu amor acabou e tudo esfriou Seu amor e pra você deixe eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver